Bom dia, como tá você? 27 de março de 2017, agora são 10 para as 8 da manhã, a gente está aqui no trânsito de Recife, fazendo, eu vou repetir isso todo o áudio, certo? O livro Manual de Viagem Astral, essa é a primeira etapa do livro, tá? Então o livro não está pronto, não tem para download, tem que estar procurando, as técnicas não estão prontas. Está tudo em elaboração, essa você está participando, você que está assistindo, da primeira etapa da elaboração desse livro, com a intenção de a gente criar uma parte mais humana, menos formal, nesses bate-papos diários. É uma forma de eu escrever esse livro também, mais rapidamente, porque se depender de mim vai mais lento. Então eu conto com a ajuda de alguns amigos que estão fazendo a transcrição disso. Posteriormente, nós vamos fazer a segunda etapa desse livro, que vai ser a organização do conteúdo, e depois vai ter a gravação dele, o curso feito dele, enquanto o livro vai para a correção, vai ter o curso. A terceira etapa é o livro para a correção e a gente gravando o curso. A primeira é essa, a segunda é a organização do conteúdo, a terceira etapa é a correção do livro, mais a gravação do curso, baseado nos tópicos do livro. E depois, a quarta etapa é a gravação do curso em inglês, certo? Quando o curso chega em inglês, o curso em português já vai estar disponível, tá? Vai demorar um pouquinho, a gente está estudando para isso, estamos chegando lá, daqui a mais ou menos um ano e alguma coisa. Bom, hoje a gente vai conversar, a gente conversou sobre a técnica completa 5, nós vamos continuar no assunto desse tema. Mas, como a gente já está falando de técnica, de energia, então nesse capítulo eu vou especificamente dizer para vocês os tipos de saídas que podem acontecer quando você acorda a consciência dentro do corpo físico. Quando você já não acorda lá fora, quando você está tendo um sonho lúcido ou está inconsciente, de repente se controla o semi-consciente, que é a reação do sonho lúcido, de repente você acorda lá fora, isso é possível também. Mas, a ideia da gente principal, o centro da ideia é que você consiga acordar dentro do corpo enquanto você está depois ou no processo está fazendo as técnicas, porque pode haver um devaneio nesse procedimento, quer dizer, você pode estar fazendo a técnica ali e ter um devaneio e despertar posteriormente dentro do corpo. No momento que você desperta dentro do corpo, você pode entrar em catalepsia projetiva, você pode sentir o estado vibracional e nem sentir a catalepsia projetiva. Sente o estado vibracional, vibra muito, levanta do corpo e é igual. Parece que você está no corpo, às vezes, de tão igual que é, mas na verdade você já saiu, você não passou por nenhum tipo de procedimento. Você ainda tem uma etapa que chama a saída da faixa de atividade do cordão de prata. A aura, que a gente vem conversando esse tempo todo, que é a repercussão da aura que vai de 4 a 8 metros, vai depender do trabalho energético e do ambiente que nós estamos. Sair dessa faixa não é tão simples assim, por isso que é importante um bom trabalho energético de geral, como a gente tem feito, esterilização, absorção, movimento energético, estado vibracional, limpeza da aura, bom pensamento durante o dia, o equilíbrio emocional constante, que isso faz com que você não densifique e nem jogue muita química no seu próprio corpo e não densifique a questão da repercussão à aura. Então, mas as saídas, elas podem variar. Esse tópico é pequenininho, tá? Você pode se ver em catalepsia projetiva e a catalepsia, como eu falo, é uma quantidade de fenômeno muito grande. Então você pode ficar preso porque você está com uma atividade de cérebro. Você está em catalepsia projetiva, mas meu cérebro está em uma atividade alta. Como é que eu sei que ele está em uma atividade alta? Porque eu estou com a cabeça, a para-cabeça ainda presa. Eu estou acordado, mas não consigo tirar ela. Então há uma atividade muito alta ainda no cérebro físico, que não foi suficiente para ter um desprendimento. Nessa reação entre o adormecimento cerebral, entre a passagem da consciência para o corpo astral, que é que você fica no fenômeno da dupla vista ali, você está muito perto ali, dentro da faixa, dentro do corpo. Existem vários outros fenômenos, como os subidos intracranianos, que nós falamos, são a repercussão disso, espasmos musculares. O afastamento do corpo físico vai depender de vários fatores, como nós estamos vindo falando aí da questão energética. Mas você pode tentar levantar e ficar preso pelo umbigo. Quando isso acontecer, você está levantando e está ficando preso. Sentiu que a barriga, a cabeça já levantou, mas sentiu que na parte da barriga você não consegue se desprender. E isso pode ser vários fatores, principalmente acúmulo energético. Repercussões, algum... Esse chakra é um chakra muito ligado ao extinto, ao medo, à reação. Então tem que sempre ficar... Como durante o dia nós temos pensamentos e reações, às vezes ele identifica mais do que o normal. Uma pessoa com mais medo fica mais presa pela barriga também, pelo umbigo, né? A gente fala pela amigua e pelo chakra umbilical. É interessante você fazer uma esterilização localizada. O que é isso? Exatamente isso. Uma esterilização está localizada naquele lugar ali. Tem muito o que falar. Você vai esterilizar a energia pelo umbigo. Em outros casos, se você sentir que a esterilização não funciona, você pode fazer um pequeno EV localizado, fazendo com que a energia daquele lugar desbloqueie, tá? E com isso você solte mais fácil, solte mais facilmente. Funciona pra caramba. Inclusive, muitas vezes, você acorda em catalepsia e está com um bloqueio específico em determinado chakra, como por exemplo umbilical, aí você sente, por exemplo, uma dor nessa área. Porque você está tudo soltando e aquele negócio está ali prendendo. Aí parece dar um certo incômodo. Muitas vezes, nós, nesse processo da nossa própria energia, acaba achando, criando por causa do medo, porque inclusive um chaca ligado a isso, né? Que tem um espírito ali atacando a gente. Na verdade, aquela dor é alguém fazendo alguma coisa, enfiando alguma coisa na barriga da gente. Você cria um monte de coisa. Então tem que tomar muito cuidado pra não perder a experiência por as próprias visões de associação de medo. Ou visão, na verdade, do inconsciente, né? Ou daquilo que nós carregamos na gente. Você pode também, deitado, você pode levantar normal. Como se eu sou pessoa comum mesmo. Vira de lado, senta na cama, sai. Isso acontece com frequência. E você sai. O melhor das técnicas, seja lá qual for o jeito que você vai sair, eu vou falar alguns, por favor, é você pensar no corredor da sua casa, ou na sala, em algum lugar, e vou pra lá. E criar um alvo assim, que você consegue... A força da vontade, ela é superior à força física ali. Na verdade, a força física, ela não existe fora do corpo. A força que existe ali é a força emocional. Quer dizer, se você estiver tentando fazer força física, você vai ficar preso. A questão é a força da vontade. Eu quero, eu vou. E é assim que funciona. Eu quero ir pro corpo ali, pro corredor da minha casa, eu vou pra sala. Então sai e vai embora. Não olha pra trás. A não ser que você queira fazer algum experimento, ver o corpo deitado, mas provavelmente não vai durar muito, tá? Vai perder experiência. Eu já fiz várias vezes isso, eu já fiz experimentos com a intenção justamente de ver o corpo física, eu sei que a reação disso é você vai voltar ao corpo. Mas mesmo assim, vale a pena. Às vezes você nem vai ver o corpo, porque você sai numa... Como eu falo, como a gente mexe muito na energia, a gente sai numa frequência diferente. Já falei de dimensão nesse livro. Sai numa dimensão um pouquinho mais sutil e faz com que você olhe pra cama e não veja nada. É meio frustrante. Tá? Vou pegar uma filazinha aqui. Já vê que daqui a pouco começa a vir um monte de gente pelo lado aqui pra entrar. Tudo errado. Vou botar aqui pra vocês olharem. Todo mundo que tá aqui, ainda não que tá no começo, todo mundo que vai passar pelo cantinho aqui, tá errado. O negócio é ficar aqui na filinha. Infelizmente é triste. É tudo longe, mas vamos lá. Não tem problema. Não tá gravando. Você pode sair também rolando para o lado. Você tá deitado, rola, às vezes você cai do lado da cama ali e vai embora. Dali você sai engateando e vaza. É comum isso acontecer. Você pode sair da forma mais frustrante que tem pro projetor, que é se arrastando. Isso significa muitas vezes falta de trabalho energético ou tentar forçar o que dá pra fazer através da vontade. Mas é normal. A gente nem sempre tá com essa força interna. Interna de eu vou sair, vou sair, vou... Então às vezes você tá ali forçando pra... E às vezes uma vez eu fora do corpo... Algumas vezes, mas uma foi muito engraçada porque eu queria sair do corpo, daí conseguia chegar até a porta, aí chegou uma hora que eu falei eu vou passar e agora. Aí, puc, me esborrachei na porta, mas não passei por ela. Mas cara, foi uma pancada tão grande que no meu visualização eu achei que tinha caído um dente. Aí eu... Voltei o corpo, não era nada daquilo, né? O que é que acontece? É você quando passar por dentro das portas, é engraçado isso, porque... É uma frequência diferente. Só que aquela porta, existe a porta da barreira psicológica, que ela é muito forte, se você achar que não passa, você não passa, existe o duplo da porta, quer dizer, que é uma cópia mentalizada ou diretamente... Nem é só nem mentalizada que seria plasmada, uma cópia mesmo daquela porta nas frequências mais próximas. Ela reage em outra dimensão, nas frequências mais próximas daquela e aquela porta passa a existir ali tanto pelo fato da porta mesmo como das mentalizações, aí ela mistura energia. Então, às vezes, você vai passar pela porta, você sente a textura dela, só passando a mão por dentro, né? Aqui a minha porta, aqui a minha mão está passando por dentro. Eu sinto a textura dessa porta aqui. É muito engraçado, é muito interessante, inclusive, eu já passei, fiquei brincando assim, de passar a mão por dentro assim, várias vezes, e você sentindo aquela coisa, está passando, mas você está sentindo. Então, você sente a textura da parede, você sente a textura da cama, já... em todos os lugares você passa, é normal sentir, tá? Tem coisas que você não passa, porque o que acontece? Aquele objeto está na mesma frequência que você. Então, é claro que dá para passar. A questão do astral, nós não somos presos, só que existem coisas que são tão bem mentalizadas, tão bem feitas, que você não passa. Por exemplo, se você chegar agora numa colônia espiritual, sei lá, na entrada de uma cidade, num posto médico, e você tentar passar, você não vai passar, porque a mentalização colocada ali foi tão forte pelos espíritos que trabalham mentalizados naquilo, que eles conseguem, como se fosse o cimento mental que eles colocaram ali, é tão forte que você bate e volta. Então, a saída se arrastando, ela é traumática, na verdade é frustrante, eu diria, porque você, é que negócio assim e tal, é sinal de trabalho energético ruim, principalmente, mente fraca, porque você está ali preso em coisas que, às vezes, se você tiver que energia muito densa, você não vai nem pensar em fugir, porque você acaba ficando preso. E com muita energia lastreada, quer dizer, um não cuidado da esterilização, você tende a ficar um pouco mais denso, isso é mais difícil, você entrar na consciência e conseguir se libertar daquela coisa mais densificada, das suas próprias energias, que são conectadas por causa do corpo físico. Então, quanto mais difícil, quanto menor o trabalho energético, mais facilmente você perde a lucidez, tá? A partir de agora, vocês vão conseguir ver aqui que esse cara entrou aqui agora, porque eu acabei acelerando um pouquinho mais aqui, para o da frente não pegar a minha frente aqui, porque eu sou super bondoso, com quem merece. Lógico que tem as pessoas espertonas, que vêm pela frente, porque eu estou na fila aqui, eu sou um otário, né? Aí eu vejo os caras aqui, quem sabe, ônibus, esses caras, esses caras ninguém respeitam nada, eles acham que tem direito de passar pela frente dos outros. O tempo dele é mais precioso que o nosso, entendeu? Os otários estão aqui na fila, os inteligentes, os adiantadores de lado, né? Eles vão por aqui, os espertos, né? Chamam ali inteligentes, que inteligência é bondade. Mas eu sou bondoso, no geral, porque eu não estou querendo entrar aqui. O pai, às vezes, é malvado no trânsito, porque, para mim, bondade é, se eu estiver em qualquer lugar, o cara pedir para seta, ele passa na minha frente, na hora, com seta. Às vezes, eu acho que a educação aqui, esse cara aqui, tem um cara aqui na minha frente, que quer entrar na minha frente, de todo jeito aqui. O pai não vai deixar, esse cara de vermelho aqui. Entrou não. Que está na fila, eu estou aqui há cinco minutos na fila aqui, ele vem espertão, bonitão, de lá, tal, o corpo astral, tininho, no menu da astral, quer entrar, entra não. Não que eu seja malvado, não me procuro confusão em trânsito, mas, injustiça é horrível, cara. Gente metida esperta, né, sou melhor que você, está cheio no mundo assim. Mas, enfim, vamos lá. Como eu fui, se arrastando, você pode sair em torvelinho, às vezes, você está aqui, o seu corpo astral começa a girar, e ele sai mesmo, e vai girando, e é muito interessante, é uma sensação de ferrar, não acontece muito comigo, pelo menos não, mas acontece com muita gente. Você pode sair em Tredlemburgo, extrafísico, que é quando, o que acontece? Você está com uma certa atividade cerebral, o seu corpo inteiro sobe, já falei, isso é um fenômeno, né, e só fica a sua cabeça interiorizada, sinal de ativo. Às vezes, você roda a cabeça presa, para a cabeça presa na cabeça do corpo físico, e você roda, faz 360 graus ali, com o corpo, e não sai, porque ainda existe alguma atividade cerebral, né, e as formas de saídas, enfim, elas vão variar, de acordo, mas é sempre importante, nesse processo, você cuidar muito bem das energias, para que você não fique frustrado, ali pelo quarto, mas de todo jeito, ainda assim, ter uma experiência no quarto, na faixa de atividade de condom de prato, na tentativa de saída, é muito gostoso, é muito legal, já dá para a gente, uma sensação gostosa, dá para ter inúmeras experiências ali dentro, mas, o que acontece, dentro da faixa de atividade de condom de prato, qualquer experiência que você tiver ali dentro, ela vai ficar, voltar, você vai sofrer a reação da aura, não sei como é, como você está presente da aura, é um sinal de uma densificação energética, uma possível densificação energética, e um não controle, da sua vontade, então, o sinal que, como a sua vontade está fraca, você pode receber induções ali, ou, externas, ou, de si mesmo, e, passar a perder, porque, quanto mais tempo dentro daquele negócio, aquilo é uma bolha, a aura, que reage, o que o corpo está sentindo, então, você vai sentir sono, dentro da faixa de atividade de condom de prato, ela dá muito sono, naquela aura, então, o mais legal, é se afastar dali, ao se afastar, é, se colocar, procurar alguma coisa útil, para fazer, pode ser uma coisa legal, pode ficar andando pelo outro, o que acontece, por geral, nós vamos sair no umbral, as dimensões inferiores, que não é umbral, é porque nós já estamos nele, tá, você só sai numa camadinha de cebola, mas próxima, da frequência, onde você também já está, aqui é umbral, o corpo físico, nós estamos olhando aqui, onde eu estou dirigindo, aquele cara que estava tentando passar, aqui do lado, nada mais é do que uma pessoa inconsciente, no umbral, as pessoas não estão nem aí, respeitando ninguém, né, e é muito próximo disso, lá de lá, nas primeiras frequências, então é interessante a gente saber, que nós não vamos para o umbral, nós já estamos nele, as dimensões, nós já estamos na dimensão inferior, né, inclusive o camarada está atrás de mim, agora, como karma, é um beijo, vai lá, o esperto foi embora, então, é isso, eu, o tópico de hoje é pequenininho, tá, não é muito grande mesmo, não, a intenção desse tópico aqui de hoje, não é, é, não é encher linguiça, nem nada, é só dizer a você, os tipos de saídas que você pode ter, os tipos de prisões, porque nós vamos começar a falar de técnicas agora, é, eu não sei nem se isso vai ficar aqui, se não vai ficar na anterior, a técnica completa sim, que a gente vai ver depois, mas é importante que você saiba, no momento que eu estava relacionando os tópicos, eu percebi que, era importante já começar a falar, sobre os tipos de prisões, de saídas que nós vamos ter, e é isso pessoal, um bom dia para você, excelente semana, é, segunda-feira, e que a gente mantenha bem, controlado o interior, tá, é, outros tópicos virão aí, interessantes, esse é pequenininho mesmo, bom dia para vocês, é, fio aí, paz e amor, fui!